Olá, eu sou Chiquinho Júnior, essa é Beth Ferreira, então estamos no O QUE TEM PRA VER. Vamos falar das melhores séries de 2022, de janeiro a dezembro, que chegou a nossa atenção. As séries, bom, são séries que ou estrearam esse ano, série, minissérie, reality, documental, estamos misturando tudo, cada um escolheu 20, então são séries, ou que lançaram alguma temporada nova esse ano, ou que estrearam, que são novas, que foram lançadas esse ano. Sim, por isso que você não vai ver Succession, sem chutar que Succession não teve temporada desse ano. É top, porque são milionários mesmo, quando você tem um iate, o iate recebe 5 helicópteros, é algo assim, mas não vamos ter. Não vai ter Succession. Estamos falando que tem, é. Mas então... Então, vamos fazer assim, você fala uma e eu falo um. Tá, pode ser. Então fala, pode começar, qual? É. Qual... Ai meu Deus, então. Com qual você vai começar? Eu vou começar com Severance. Ah, e também não tem, não tem primeiro lugar, segundo lugar, não. Segundo, terceiro, não. A gente vai falando. Severance, pra mim, me tocou muito com Adam Scott. Ruptura. Ruptura, sim. Que ela começa, ela é difícil, ela não é fácil. Você tem que ir seguindo um aquele ritmo, pra poder entender a história, saber o que que tá acontecendo. Ela me pegou e me encantou, foi até o final. É maravilhoso. Eu vi dois episódios. Tem a Patricia Kett, que também tá concorrendo, ela é muito boa. Tem a Christopher Walken. Não, todo elenco. Todo elenco é muito bom, tá muito bom. E a história, ela demora pra engatar, mas quando engata, você vai até o final. Então, pra mim, tá top five. Essa série é dirigida pelo Ben Stiller. Sim, sim, pois é. Da Apple TV, muito boa. Então, aí você fala agora uma outra. Então, vamos falar de uma que tá condenada, coitadinha. Qual é? Ela é chamada Minx, da HBO. É uma história de uma revista feminina nos anos 70. Quando não tinha... O tipo de revista. Era uma revista para mulheres profissionais, que tinham viés feminista. Então, ela é muito... É uma comédia ambientada nos anos 70, com o Jake Johnson, do New Girl, que é ótimo. Adoro ele. Adoro ele. E a atriz é uma atriz inglesa, que eu não conheço, não conhecia. E é uma série muito engraçada e interessante, porque fala dessa coisa, assim, começo da revista, tipo, nova, cosmopolita. Que fala daqueles assuntos todos, de sexo, de profissão. Não é uma revista com a dona de casa, né? Para falar sobre receitas. Então, é bem bacana. E ela estava já garantida para uma segunda temporada. E, infelizmente, essa... Compre e venda de plataformas. Ai, esse merge da HBO com Discovery Plus, com Warner, com tudo. Eu não sei o quê. Eu acho que eles vão fazer uma besteira. Porque a HBO é a marca mais... Forte e poderosa. Forte de seriado. Para você ir acoplar uma outra menor, assim, não sei como é que eles fazem isso. Como uma... Nada contra o Discovery. Eu tenho uma das minhas séries melhores de 2022, é a da Discovery Plus. Não é isso. Mas aqui são conceitos muito diferentes. Linhas diferentes, né? Sei como isso acontece mais. Não gostei. Não gostei. Aí não vai ser, então, a próxima temporada. Então, veja... Não, eles estão... Talvez vá para outra plataforma. Eles fazem muito isso, né? Eles acabam conseguindo outra das grandes. Espero que consigam, porque é muito legal. Tá. Ainda ouviu, você fala uma... Ah, vou... Não, eu não posso deixar de falar de Euforia. De Euforia... Segunda temporada. Euforia é... Eu gosto, mas eu achei muito diferente da primeira. Por quê? Porque tinha muito no masculino nessa segunda. No frontal masculino. Não, isso eu não tenho problema nenhum. Eu acho que Zendaya, ela consegue ultrapassar todos os limites. Ela é maravilhosa. É. Em todos os segmentos. É. É incrível fazer aquela... Mas eu tô cansada daquela drogada dela, da Ru. Ah, mas... Tá chato, já. É. É, você... Tá chato esse assunto. Mas eu acho que se tiver uma terceira temporada, eles vão ramificar mais. E a Júlia sumiu, né? Na segunda temporada, que eu gostava. Sim, sim. Né? E a nossa Barbie Ferreira desapareceu totalmente. E ainda brigou com o diretor. Tchau. Por isso cortaram. Barbie Ferreira, maravilhosa. É brasileira. Sim. Mas então, Euforia eu acho que também tá no meu top 10. Tá no seu top 20. É, no top 20, tá. Vambora. Então, a minha segunda da lista aqui, o turista também da HBO Max, com Jamie Dorna, é uma série australiana. E ela se passa... é bem on the road, é assim. É... Obrigado. É a história de um rapaz lá que sofre um acidente lá no meio do deserto, envolve um acidente com um caminhão e tal. Vai parar no hospital e ele tem amnésia. Amnésia. E aí, aos poucos, ele vai... Aí ele tá lá, fica amigo de uma enfermeira e tal. E ele começa a descobrir, aos poucos, quem ele é. Porque ele não era Fluxi-Shane. Não era Fluxi-Shane. Ai, meu Deus do céu. E é muito boa a série. Essa eu vi, assim, lá, do começo ao final, sem conseguir parar no fim de semana. O turista na HBO Max. Tá. Vamos na nossa listinha. Esse ano também teve... Tivemos duas temporadas num ano só de Atlanta. Atlanta maravilhosa. Eu tô em falta com a Atlanta. Pois é. A temporada, que foi o primeiro semestre, foi o show de um dos personagens pela Europa, do Paperboy. E foi muito bom, então, ter os lances legais. E agora, a segunda temporada, a segunda parte desse ano, foi já a continuação da vida deles lá. O Paperboy já rico, mas vivendo numa casa no interior, numa fazenda. E eles tendo as loucuras e rupturas de vida. É bem interessante também. É bom. Então, Atlanta... É, Atlanta tava na minha lista junto com Breaking Bad, que são as séries, as melhores séries de todos os tempos que eu não tinha visto. Senta pra ver. Para ver. Breaking Bad, eu vi do começo ao fim, em um mês. E agora eu tô vendo o Better Call Saul. Eu só não vou botar o Better Call Saul aqui, porque eu não cheguei nessa temporada que foi lançada esse ano. Mas é espetacular. Você não consegue parar de ver. Preciso ver agora. Você tem que ver, tem que ver. E eu preciso ver a Atlanta. Eu vi uns dois ou três ali. Vamos embora. Então, agora que... Isso é eu. Olha, uma série que terminou esse ano. Com chances de prêmios também. What do we do in the shadows? Essa é ótima. Essa eu vi o... Eu comecei a assistir a primeira temporada na pandemia. E ela foi me conquistando. É muito engraçado. É muito bom. O Nandor. E eu esqueci o nome do Felipe. É muito bom. É muito bom. Vale a pena também. Vejam. Vale a pena. Então, a minha próxima é a... This is going to hurt. Com o Ben Whishaw. Só pelo Ben Whishaw. Você já tem que ver. Vale, né? É a história de um médico do NHS, que é o Serviço de Saúde do Reino Unido. É público do Reino Unido, que é o nosso SUS, né? E não difere muito do nosso SUS, apesar de ser Europa, entendeu? Meu Deus. É uma tristeza. É muito engraçado, porque é meio que tragicômico. Sim. Né? E o Ben Whishaw merece 30 Oscars, 40. Ele é maravilhoso. This is going to hurt na HBO Max. Ótimo. Maravilha. Então, o que a gente pode ter aqui na minha lixinha? Vandinha, que tirou o pódio do... Do Wednesday. Quarta-feira. Quarta-feira. Não, não. Quarta-feira. 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 Vandinha. Ah, chama Vandinha. Vandinha. É, que desbancou o... Não, tem que ver. Eu adoro. Eu sou fã do Tim Burton. É o top número um. Tim Burton, excepcional, maravilhoso. Tem a caneta do Tim Burton. Vamos pra São Paulo pra ver exposição. É. Ah, maravilhoso, tá? Top, top, top five também. Vale a pena, né? Vale a pena. DVD. E eu comecei a ver, sim, sim. Falei, ah, mais uma série e tal, mãozinha e tal. Mas não. Ela do meio, pro final, ela... Vum! É? Um salto. Efeitos especiais, a narrativa. Tudo vale a pena. Vale a pena. Bom, a minha, número quatro, a gente já fez um podcast sobre isso, que é a Deval. HBO Max. Sobre seitas e cultos daquela... Como é que é o nome daquele infeliz? Meu Deus do céu. Ai, é o nome do chefe da seita. Ai, me fugiu aqui. Ela também. Pelo amor de Deus. Mas vejam, porque é inacreditável essa coisa de culto e seita. E essa série vai a fundo, porque ela conseguiu várias pessoas que eram da seita e que explicaram vários pontos de vista, várias coisas que a gente... Que fica difícil. Quem nunca teve numa seita dessas ou... Que como eles vão te sugando, né? E você se assentir, quando você vê isso, você tá lá dentro e como é que você faz pra... Aliás, vejam o nosso podcast com o Ronald Pilato, que a gente comentou essa e outras séries sobre seitas e cultos. Vale a pena. E a próxima? Próxima, que terminou esse ano também, Ozark. Ozark. Maravilhoso. Todas as... Todas os atores estão muito bem. Nossa, eu começava a ver e não conseguia parar. E eu tinha que dormir pra... Na dia seguinte, eu não conseguia parar de assistir. Porque ela me suga. Ela é muito boa. Essas interpretações são incríveis. E assim, eu ficava sem fôlego. Pois é. A Laura Linde deveria ganhar um... Nossa. E vai... E termina... E termina assim... É, eu não vi a última temporada ainda. Vale a pena. Veja. Júlia Karner. Ah, tudo de bom. Sim, fantástica. Bom, a minha é uma das coincidências com você. É Rex. Ah, eu adoro. Eu adoro. Do Altas Gargalhadas. O que é, Adilis Márcio? Gente, muito boa. E esse personagem... Sei. Esse coletivo é basicamente um casal que escreve. E o marido, ele tá na série que é o agente delas. E eles faziam... Eles ficaram conhecidos com uma série que tá no... Vocês têm que ver também. No Comedy Central. A série... O Paul Downs é o ator, que é roteirista também. E a série que ela... É Broad City. Broad City com a Ilana Glazer. Ah, tá. Eu não vi. Eu não vi. E a Abbie Jacobson. Elas são engraçadíssimas. Elas fizeram muito, muito sucesso. Mas aqui não passou. Aqui não passou. Começou a passar, acho que, no Comedy Central. Não. E agora tá no streaming do Comedy Central. Que é... Tá no streaming do... Se eu não me engano, Star Plus. Tá. Se não tá no Star Plus, tá no Paramount. Tem que pesquisar. Pesquisem. É... É muito bom. E é a mesma... Os mesmos roteiristas do Rex. Rex. É muito legal essa dinâmica entre uma mulher de setenta e tantos anos com uma garota de vinte e pouco. Que faz o secretário, a estagiária e tudo dela. É. É essa dinâmica que, né... Se não, a gente só vê coisa focada numa faixa etária. E é engraçado que ela joga uma bola, assim, incrível. É um bate-bola que vai e volta. Vai e vem. É muito bom isso. É muito legal. Muito legal. Eu gosto. E qual a sua próxima? A minha próxima, que eu fiquei esperando muito a segunda temporada e veio agora com Boneca Russa. Eu esperei muito. Muito boa. Muito boa. Eu gostei. Eu acho que ela... Muito diferente. É diferente. Trívia espetacular. E ela fazendo o papel da mãe, vendo ela nascer, aquilo ali é fantástico. Muito boa. Muito boa. Bom, né? Então, Boneca Russa da Netflix. Então, deixa eu ver. Uma... Aqui na minha lista, eu coloquei uma que a gente também já fez no podcast. É a Industry. Industry. Também. Na HBO Marks. Que fala dos profissionais de finanças. Né? Sim. Que são julgados pelo trabalho, sem dormir. Mostrando esse pessoal que, geralmente, é um pouco odiado pela classe artística. Mas eu acho que eles fizeram um retrato bastante interessante, urbano, sobre eles. E é bem legal. Bem legal mesmo. Vale a pena. Então, na minha lista, seguindo a linha Tim Burton, tem o gabinete de curiosidades de Guilherme Del Toro. Nossa, que espetáculo, gente. Que espetáculo. É de ficar de queixo caído. Falei, nossa, que maravilha. Porque é uma nova linguagem, né? Pra aquele terror, pra aquela... É tudo muito bom, bem feito. É. É tudo muito bem feito. É um mestre, né? Ele é um mestre. Então, vale a pena, vejam e me digam o que vocês acharam. Isso, coloca aqui nos comentários quem já viu. Eu não vi ainda. Então, veja, vale a pena. A minha próxima série, a penúltima aqui, da Tokyo Vice, penúltima da HBO. Tokyo Vice. É a história de um jornalista americano que vai trabalhar no Japão e sai atrás da Yakuza. A máfia japonesa. E é ótima, é bonita, sabe? É muito bem filmada. E o ator, é um ator cancelado. O ator cancelado é o Ansel Elgort, que estava no West Side Stories do Spielberg. Do Spielberg, sim. E em outros filmes e infelizmente teve um escândalo aí com ele. Mas eu acho que não está atrapalhando a série. O pessoal está vendo a série. O filme atrapalhou. O cancelamento dele. Procurem aí na internet para saber porquê o Ansel Elgort é cancelado. Mas a série é muito boa e merece ser vista. Ótimo. Então, na minha lista também tem, na Netflix, o Sandman. Que era um... Também não vi. Vale a pena. Um universo que eu não tinha muita referência. E eu peguei livros e vi e tal. E eu amei. É maravilhoso. A história é boa. Vale a pena ver todos os irmãos Death. É a morte. É Dream, que é o sonho. Então, todos os irmãos. E vai contando o que aconteceu. Não vou contar muito. Porque vocês precisam assistir. Porque vale a pena. Senão, é muito spoiler. Bom, a minha próxima série, White Lotus, da HBO. A última da HBO na minha lista. Sim. A gente falou também sobre White Lotus. Também fizemos um podcast só sobre White Lotus. E realmente, vejam, pelo amor de Deus, uma das melhores coisas que surgiram. Gente, o último episódio, eu acho que parou nos Estados Unidos, com uma paraquê da Brasil para pra gente. Pois é. Todo mundo querendo saber quem matou, quem matou. Porque ninguém sabia. O mistério é colocado no primeiro episódio. E você fica a série inteira querendo. Mas você não sabe nem quem morreu. Então, não dá nem para ter teorias. Não dá, não tem pistas. Não tem nada. Várias teorias que vocês tinham. Tanto que o nosso podcast é assim. Quem morreu, quem matou. E tinha várias teorias e nós não acertamos nenhuma. Pois é. Mas eu já vi que deve ter uma terceira temporada. Eu já vi pessoas assim, já maquinando para ser no Rio de Janeiro. Eu já vi isso. Eu já vi. A gente falou isso. Falamos. E eu já vi que foi. Eu falei, mentira. E tem outras pessoas falando sobre o Copacabana Palace. Será? Ia ser incrível também. Seria maravilhoso. Porque se ele soubesse a história do Copa. Gente, é muita história que tem ali. Pois é. Ia ser incrível. Vamos esperar. Vamos aguardar. Então, agora é você. Sou eu? Então, tem Only Murders in the Building. Tem uma comédia deliciosa de assistir, gente. Todo mundo indicado no Globo do Rio, né? Menos a Selena. A Selena não está indicada. Ah, eu não vi. Está indicada. Porque da outra vez ela não foi indicada. Eu fiquei triste. Não, ela não foi indicada esse ano. E eu fiquei triste. Ah, que bom. Já estou feliz. Vale. É muito legal. Muito legal. Eu acho ela fraca. É. Gente, tem a participação da irmã do Dick Tracy. Como você chama a atriz? A Shirley MacLaine. A Shirley MacLaine. Que era uma diva minha quando eu era jovem. Ela é. E ela faz participação especial. É maravilhoso. Ah, maravilhoso. Não, mas a série é fantástica. Fantástica. Então assistam. Bom, e agora eu vou começar com as minhas séries da Star Plus. Que o que eu tenho mais é HBO. Aí depois vem Star Plus. É, eu também falei isso fora de ordem. Então eu tenho alguns também que eu posso... É. Mas vá, diga você mais uma. É uma minissérie. Pam and Tommy. Ah, eu não vi. É a história da Pamela Anderson. Não é a história inteira, mas assim é um... Mas é com aquela história do vídeo que foi... Do vídeo que vazou. Que vazou. Esses vazamentos que a gente nunca... Foi um dos primeiros, né? O dela foi sacanagem mesmo. Foi roubado mesmo. Caramba. Porque tem vazamento que a gente acha que é a própria pessoa que vaza, né? Mas no caso dela não foi. E a série está muito bem feita. Com a Lily... Lily James. O Sebastian Stan. Então todo mundo indicado. Legal. E o Seth Rogen. Que é produtor da série. Maravilha. Né? Ele está produzindo muita coisa boa. Essa é uma das produções dele. E tem que ser vista... Nossa, é muito bom. Tá. Olha, tem uma série coreana. Uma das. Da Netflix que se chama Uma Advogada Extraordinária. É, eu não vi, mas eu quero ver. É bonitinho também. Ela faz uma advogada que tem problemas. Hoje em dia se fala como... Autista? É. Ela é autista. Mas ela consegue. Ela se formou e tal. Ela trabalha numa empresa dos advogados. Que todos eles ajudam ela a se sentir à vontade. A trabalhar e tal. E ela tem umas soluções incríveis. Ela é apaixonada por baleias. Ah. Então toda solução dela tem uma baleia passando. Assim lá. E ela consegue solucionar. O que ela tem. Então é maravilhoso. Vale a pena assistir também. Que é muito bom. Sim. A minha próxima é American Crime Story, a história da Monica Lewinsky. Uau, é não assistir. Essa série teve muito pouca repercussão no Brasil. Porque ela foi lançada ali no Star Plus sem muito alarde. Mas ela merece ser vista. Eu gosto do Ryan Murphy. Eu adoro o Ryan Murphy. O Ryan Murphy. Como ele consegue escrever tanta coisa, gente. Pois é. E dirigir. Meu Deus do céu. Mas só esse de Jeffrey Demer já está rendendo mais umas oito séries. Meu Deus do céu. Que está ganhando muita equipe. Mas essa história da Monica Lewinsky de um outro... É uma coisa meio como a Megan, como a Pam and Tommy. Sim. Que é a questão da mídia em relação à mulher. Certo. E como é violenta e injusta a opinião pública, diria. É o público e a mídia. A mídia escreve o que o público quer ver. Exato. E a Monica Lewinsky foi retratada na época como uma demônia. Sim, eu lembro. Eu não vou dizer que é ótimo a estagiária ficar ali de palhaçada com o chefe. Não, não é. Mas, sabe, não precisa virar um demônio. Maria Madalena pedrejada. E a série mostra muitas coisas interessantes da política americana. É muito boa. Legal mesmo. Boa dica. Então, eu vou falar para vocês uma série brasileira que está na minha lista do Top 5. Que é da Amazon. Que é Manhãs de Setembro. Que temos a nossa artista maravilhosa, Aline Kier. Sim, atuando muito bem. Ela é fã de Vanusa. Ela é fã de Vanusa e ela canta. Ela é fã de Vanusa. É. Mas não quando ela canta o hino. Sem hino. Pois é, os atores são muito bons. Estão muito bem também. Vale a pena assistir. Procurem-se. Até que você não viu ainda. Eu vi um ou dois episódios e parei. Mas vai até o final. É muita série. É muita série. Bom, quer falar mais alguma coisa? Não, a gente já passou das 20? Não, eu estou no meio da lista. Vamos embora. Então, eu vou falar a última aqui do Star Plus. Da minha lista. O Urso. Ah, The Bear. The Bear. Essa. Eu contei que a história... Eu fui assistir, tipo, onze e meia na noite. Meia noite. Ah, vamos assistir uma série e tal. E ela tem uma narrativa muito elétrica. Então, eu acabei de assistir o episódio. Eu não conseguia dormir. Porque corta, faz, corre. E aí, é bem agitado. É uma loucura. Então, vale a pena. É a vida num restaurante. Sim. É a vida de um chefe. Não é brincadeira. Sim. Stranger Things teve esse ano. Ah, é? Sim, na Netflix. Essa é outra da minha lista de grandes séries que eu não vi. Ah, eu vi. Eu sei que é engraçado. Eu comecei só por causa da Helena Rider. Só por causa dela. Eu fui assistindo e fui gostando. E me cativou. Não é legal. Quarta temporada, né? Já está na quarta. Nossa, é muita coisa. Ela conseguiu se manter e conseguindo ir alcançando mais e mais. Eu acho que... Ela está entre os dez. Não nos top five, não. Top ten. Tá. A minha próxima série que eu fiquei e não sabia se colocava ou não, mas eu vou colocar nas minhas melhores séries de 2022. Ela é a The Offer. The Offer. The Offer no streaming Paramount. Essa série é a história da gravação do Poderoso Chefão. Ah, esses bastidores. Os bastidores. É a história... O personagem principal é o produtor do filme O Poderoso Chefão. E é muito legal. A série tem seus problemas, tá? Assim, eu diria técnicos... É a mesma equipe que fez o jogo americano. Ah, certo. Tá? Então, tem uns probleminhas ali de roteiro, não é verdade. O primeiro episódio não engata. E essa série era pra ser protagonizada pelo Armie Hammer. Que foi cancelado. Esse ano, o escândalo, onde ele está sendo... Alegam que ele é canibu. Ele falou que ia comer a namorada. Comer mesmo. Com sal e pimenta. Coisa, gente. As pessoas. Limão. Shoyo. Louvô. Ai, Jesus. Eu contei pra ele. Eu vi... Eu tive, assim, muito perto do Armie Hammer, no South by Southwest. Duas vezes. E é uma pessoa... Bom, primeiro maravilhoso. Simpaticíssimo. Entendeu? Eu... Eu... Tenho a minha teoria. Eu acho que ele bebeu muito. Falou um monte de besteira. Falou em hora errada. É, e teve aquela questão de uma ex-namorada que disse que ele realmente fez coisas... Enfim. Violentas com ela e... É muito triste, né? Sextra. Que esse era pra ser, assim, o Brad Pitt da vida. Uma coisa assim. É. Carrega ele derrumpida. Carrega o seladésimo. Então, o The Offer era pra ter sido... Com ele. Protagonizada pelo Armie Hammer, mas aí eles botaram o Miles Teller, que é muito bom, ele segura. Tá. Entendeu? Mas eu acho que... Eu não sei se ele chegou atrasado, se eles começaram a... O primeiro episódio, se você chegar no segundo, aí você vai conseguir ver a série inteira. Entendi. Você tem que aguentar o primeiro episódio, que não é bom. É. Mas é uma boa história, a história do... Tem umas partes feitas na Itália e tudo, onde foi filmado o Poder do Chefão. É uma história que merecia ser contada. É muito bacana. Ah, eu vou procurar ver também. Não, acho que tem que ver. Tá, beleza. Olha, eu assisti uma que me emocionou muito, chamada Night Sky. Que é uma... Eu não conheço. Com a C.C. Spacey. Apaixonada pela primeira criança. Ah, eu sei como é. O J.K. Simons. Ah, ele é maravilhoso também. Então, vale a pena. É da Amazon, né? É da Amazon, sim. Essa série é muito boa, eu gosto. Vale a pena. Veja e assista. É uma delícia, é uma delícia. Tá, bom. A minha próxima também a gente fez podcast. É a The Playlist. Como é que é o nome? Som na Faixa. Som na Faixa. Da Netflix. É uma série sueca que conta a história do Spotify. Spotify, bem legal. Acho que quem gosta de música... Muita gente aqui que assiste o Beats Mag, que vê, lê o Beats Mag, é ligado à música. Eu acho que vai gostar dessa série. Pra saber como é que a coisa se iniciou e tal. Vai ser uma das questões aí envolvendo direitos autorais e tal. É. Eu gostei muito. Pra gente conseguir ouvir hoje musiquinhas sem pagar nada. Ou pagando também. É. A gente comentou isso no Código. Pois é. Pois é. Essa foi boa. Então, agora a minha... Ah, tem uma da Amazon também muito boa. A Roda do Tempo. Que eu gosto de séries... Que séries... Elas são... Meio sci-fi? É, meio sci-fi. Eu gosto de séries sci-fi. E essa é boa. Vale a pena também. Muito boa. Roda do Tempo. Roda do Tempo. Essa eu não vi. Bom, a minha próxima é uma coincidência que coincide com você. Camila, estou na nossa lista. É, Inventing Anna. Ah! É espetacular. É muito engraçado. Ela vai fazer o próximo filho da Madonna, sendo a Madonna? Tem essa história. Dizem que ela está sendo sondada. A Julia Garner, que faz a Anna. Ela está sendo sondada pra fazer a Madonna, segundo a própria Madonna. E ela está concorrendo... Madonna, segundo ela mesmo. Ela está concorrendo por essa série e também pelo... Pelo Ozark. Pelo Ozark. É, eu acho que essa como atriz principal, né? E a outra como coadivante. Coadivante, legal. Ela é muito boa. Não. Essa série... Porque o mais incrível é que é baseada em fatos reais. Gente, e o personagem divulgou e conseguiu... Ela saiu da cadeia. Ah, saiu já, né? Saiu agora? É. E está... Mas ela anda com o tornozele. Ah, meu Deus. Então ela vai só até ali não sei aonde. E volta. E volta, mas está na internet. Gente, ela ia conseguir abrir uma conta num banco, uma conta milionária. No banco, expulsivíssimo. Como assim, gente? É muito dinheiro, né? É muita loucura dessas pessoas. É muito dinheiro sobrando. Essa vez é... Não, tanto é a Ana, quanto aquela outra do Dropout, que é a... A do Teranos. Ah, sim. Bill Gates é um que... Toma. Isso aí, quantos bilhões? Gente, do céu. Mas metade do mundo passando fome. Pois é, pois é. Pois é. Inaceitável isso. Né? É muito doido. Podre. É podre. Ainda tem uma louca lá com... Uma... Né? A blusa do... Como é que chama o cara da... Do Steve Jobs? E fica o Paulo... Ah, tá. Quantos bilhões você quer? Ah, você achou... Vai fazer o exame com o dedinho e vai descobrir toda a sua descentralidade e toda a sua genética na farmácia. Vem cá, quantos bilhões você quer? E é assim, né? Vai, vai. E essa aí também, ela ia... A Ana... Ela ia fazer um... Maioco. Maior... Era um clube de arte. Sim. Que as pessoas iriam exclusiver, irmão. Que o pai dela era russo e era milionário, não tinha isso e não mandava o dinheiro pra ela, que nunca chegava o dinheiro. Gente, mas histórias, mas histórias. Mas a Julia Gardner tá maravilhosa. Ela tá muito boa. Maravilhosa. E qual a sua próxima? É, a próxima que teve a segunda temporada de Bridgerton. Ah, gente. Eu vi a primeira, não vi a segunda. Eu vi a primeira, gostei a segunda. Consegue tirar... Falta de arte, sem fôlego. Gente. Assistindo a cada capítulo, é um flash, é uma loucura. Aquele amor impossível, vai ou não vai, pega ou não pega, namora ou namora, beija ou não beija. Enfim, vai te pegar até o final. Ah, é, eu tô devendo. Vai, Netflix. Netflix. Bom, a minha próxima é Never Have I Ever, da Netflix, que é uma série da Mindy Collin, que é uma atriz e escritora que eu amo, né, e tem várias séries dela. O texto é maravilhoso. É uma história de adolescentes e a menina é descendente de indianos, né, e a vida dela ali em relação com os rapazes, os amigos, quem é nerd, quem não é nerd, mas é feito com tanto talento, com um texto ao mesmo tempo engraçado, ao mesmo tempo interessante. Eu amo Never Have I Ever. Teve a última temporada agora, esse ano, na Netflix. Então, falando em séries adolescentes, tem a série gay, friendly, Heartstopper. Heartstopper. Qual é o streaming? É, Netflix. É, Netflix. É, que é sobre dois amigos de um colégio e tal, que um é declaradamente gay, o outro tá se descobrindo. Então, é os caminhos que fazem a gente lembrar da adolescência, enfim, e pra poder se conhecer e saber como lidar com tais situações perante o mundo e as circunstâncias e tal. É legal, a série é boa. A série é boa. Bom, a minha próxima série é da Apple TV, chama-se Physical, com a Rose Byrne. Physical? Eu não vi essa série. Physical. Ah, engraçado, ambientada nos anos 80 e ela acaba virando uma daquelas figuras fitness, como a Jane Fonda, né? A Jane Fonda foi a mais famosa, que se reinventou com essa história. Uma das duas fitas VHS, uma Jane Fonda, fazendo a aeróbica. Ah, não era brincadeira aquilo. Na época, você podia até se machucar com aquela aeróbica lá. Mas é muito bom. E essa Physical é a história, mas não é uma atriz famosa, é uma moça, uma senhora, quarentona, querendo mudar a vida dela e ela viu essa história de fitness e começa do zero. Ela não era nenhuma atleta, nem nada disso e aí ela vê e começa a fazer os vídeos dela e é toda essa história dela. Mas mais que a história do fitness em si, o roteiro é muito bem feito, tem a história dela com o marido, ela tem bulimia, né? Isso é bem interessante, essa série trata disso, né? Mas é engraçada ao mesmo tempo. Tem uma participação do Murray Bartlett, que é outro artista australiano que está fazendo tanto sucesso e ele também tem um império fitness dos anos 80 ali nessa série. Legal. Então, tem na minha lista a gente falando sobre o Harry e a Meghan, tem a The Crown, que a gente não pode deixar de falar da Netflix, que quarta temporada, todas as atrizes que fizeram A Grande Rainha ganharam prêmios, né? Que você chegou a ver essa última temporada? Eu vi um pedaço. Que quem faz agora, eu não conhecia muito o trabalho dela, falaram que ela já trabalhou em Harry Potter e tal. Eu vi uma série com ela, com aquele ator do House. Que é muito boa, muito boa. Também está no streaming, eu esqueci o nome dessa série, mas é muito boa. Ótimo. Ela é muito boa. Ela é a própria aristocrata. Maravilhosa. Elizabeth Debicki, uma coisa assim. A minha próxima série também é da Apple TV, é a Meat Quest. Meat Quest. Ah, eu adorei. Adoro, adoro essa série. É uma série também que tem que ter paciência. É uma série sobre nerds. Mas não é que nem o Big Bang ou Silicon Valley. Ela é engraçada. Ela é uma mistura de The Office com, sei lá, com Silicon Valley. Porque tem aquela dinâmica do escritório, do estúdio lá onde eles trabalham. É a história de uma equipe que faz videogames. E é muito bem feita. O roteiro é muito bom. Tem alguns episódios que mostram a história dos primeiros videogames. Lá para... Mas primeiros seria nos anos 80, mas fala dos anos 90. Eu assisti os dois primeiros episódios. E não consegui ir até o final. Eu gostei muito. Gosto muito porque fala de um assunto que não é muito... mostrado por aí. Certo. Eu tenho uma série que eu estou no meio dela. Não estou. Ainda tem que ir até o final. Que se chama 1899. É da Netflix. Eu vi essa. Eu vi. Não, não vi a série. Eu vi. Sim, que parece que é o mesmo diretor dos Dark. Algo assim. Sim, sim. E ela é boa. Ela aprende. Mas tem alguma coisa aí que eu vi que dizem que é plágio? Alguma coisa? Tem. Dizem que é plágio de um negócio brasileiro, não é isso? Ai, nessas histórias mais ou menos. Não sei a dela a fundo. É. Tem uma fofoca aí. Mas não sei. Pois é. Essa série tem que terminar. É boa. É boa. Sim, sim. 1899. Da Netflix. Bom. O que é mais? Eu acho que a gente... É. Falta três pra mim. Vai lá, vai lá. Fale. Então a minha próxima chama-se Gaslit. Com a Julia Roberts. Ah, eu não vi. Não vi. É. Essa, ela está no streaming Lionsgate. Que era o Stars com Z. E é um outro ponto de vista. Do caso Watergate. No caso, a Julia Roberts faz a Amarta. E que é mulher do... Do procurador-geral do Nixon. Tá? Então é um ponto de vista de quem estava ali dentro daquela engrenagem. Que a gente tem o ponto de vista dos jornalistas que descobriram. Tem mais esse ponto de vista em Todos os Homens do Presidente, em outros filmes. Esse é um ponto de vista que mostra o papel e muito a história da Marta, que ela foi Gaslit. Esse termo tem sido usado muito nos Estados Unidos para falar quando uma pessoa está sendo... Não está sendo levada a sério. Quando você é Gaslit, depois a pessoa está... Aham. Aham. É só? Sei. Ah, sei. É. Tá. É o Gaslit. Ela era uma pessoa muito popular, muito querida. E ela começou a falar mais do que ela devia no ponto, né? E no meio daquela confusão do Watergate, né? E ela teve um fim bastante complicado. Vejam, a série é baseada em fatos reais. Tá. Tem uma série que vai começar dia 25 de dezembro. Que é a terceira temporada, se não não me engano, The Witcher, A Origem. Ah. Que você já viu? Não. Não? Não. É do bruxo. E vai ser com a Sofia Brown e a Michelle Liu. Ah, Michelle Liu é maravilhosa. Sim, é tudo de bom. Se não me engano, ela estava na capa da Time. Ah, é por causa do filme, né? Que foi lançado, que eu também não vi ainda. Então, no dia do seu aniversário, vai ter uma série nova. Ui. Vai ter uma série nova. Vai ter um aniversário no dia de novo. Lamentável. Vamos lá. Minhas duas últimas séries são reality shows. Hum. São dois reality shows. Hum. Um é do Discovery Plus, que é o reality da Trixie Mantell. É o hotel dela. A Trixie Mantell é uma drag americana que foi do Roupon, né? E hoje ela tem a carreira dela. E ela comprou esse hotel em Palm Springs, meio caidinho assim. E ela reformou, cada quarto tem um tema. E o reality conta a história dessa reforma. Quarto por quarto. Eu gosto disso. É muito divertido. Porque ela é divertidíssima. A Trixie Mantell. E eu adorei. Adorei essa série. Ah, legal, legal. Vou procurar. Então, já vou falar meu último. E aí você fala. Tá. Meu último é outro reality, que é o reality da Lizzo. Ah, eu vi. Não terminei esse da Lizzo Watch Out for the Big Girls. Ela procurando as novas dançarinas da turnê dela. É muito legal. Interessante, emocionante. Ela desbancou com o povo. É. É. Tá toda indicada aí. Sim. Muito legal. Já recebeu alguns prêmios. Bom, né? Ah, então vamos terminar. Tem uma série de Disney também bem legais, da Disney, como She-Hulk, que eu vi, não terminei de ver. É Miss Marvel. Miss Marvel, eu vi. É legalzinho. E dessas séries do Guerra das Estrelas, né? Do Lucas, George Lucas, eu gosto do Obi-Wan Kenobi, que foi com o Will McGregor. É, eu comecei a ver essa Andor, que estão falando muito bem. Comecei a ver, também não terminei ainda. Não vi ainda. Mas eu não achei tão forte. Eu gostei mais do Obi-Wan. Ah, é? É. Ah, que legal. Então vale também a pena fazer uma busca. Ah, então, essas são nossas dicas de 2022. Tem muito mais. Nossa, tem. Tem uns podcasts aí da gente, com várias dicas de golo americano. Sim, foi muito bom. Várias. Legal. Então, é isso. O que tem pra ver. E o que tem pra ver. Tudo que tem pra ver. E fiquem com a gente em 2023, que vai ter muito mais coisa pra ver. Opa! Exatamente. Com Chiquinho e Beth Ferreira. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Tchau. 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 Tchau.